Música A festa Música 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 Gente de todo arreio, do país, que ha vingut até a la plaça... Ei, irmãs! Irmãs dos países catalãs! Obrigada por ser aqui também e por celebrar esta festa da República Catalana Fins a Durei! E o que apresentam a... Bonavos! John! 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 Nire nirescolo! Hire nirescolo! V trainingesta!! ACHE Amigo, M 169, Valhausos Ihnen Evaramos el Ok Nire ringelios? Carrapa! Tanto Black Raba Com nos Car습니다 Em 187! O Sab 1990 É isso que é Sim, sim, irá A minha vida A minha vida E a minha vida É isso que é Essa viva, a minha vida É isso que é uma luta Tira a minha vida A minha vida É isso que é uma luta Tira a minha vida E essa luta Põe da minha vida Estou passando Ela mais Ela mais Ela mais Ela mais Ela mais Ela mais It сотрудicas Eita Ela mais Não tem Mostra e tu não sou, eu sou, mas o mais da vida, eu vou me dar um novo, meu pai te quema. O momento em que eu te penso e se te deixou, e tu não te esclenso, eu não quero que sou, e nós vamos ao meu reto. E veem aqui, como a noutubra 2017, os catalãs, eles têm feito uma coisa impossível, os catalãs, eles têm feito brotar a primavera, eles têm feito brotar a primavera a noutubra. Que me chamam a dor da primavera, com que a canta me abenira sentindo-se todo que em talla a respiración e eu não sou da luta primeira não há volta negra que é isso comencem a nossa que é isso que faz Barcelona e eu não sou da luta 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 e eu não sou da la mesma e eu não sou da The World e eu não sou da luta e eu não sou da luta Ainda mais, é o dia que o podemos todos, catalãs e catalãs, temos ganas de... Eu sei que nesta terra vai começar, pois nesta terra morirem.